Olá senhores e senhores, mais um vídeo aqui agora para falar sobre negociações, sobre aparentemente é um reforço quase que confirmado, hein? Nossa janela aí que o Palmeiras tá meio devagar, mas tem um reforço aí praticamente confirmado. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe sua curtida, seu comentário, sua inscrição ajuda muito a gente, beleza? Mas vamos lá conhecer esse possível novo reforço aí do Palmeiras, trata do Murilo Serqueira, né? Vendo aqui até o Twitter do Veneca da Grande. A negociação do Palmeiras colocou o motivo para contratar, Murilo está bem avançada, os dois clubes estão perto de oficializar o acordo, o jogador chegar em definitivo com um contrato longo, 4 mais um ano aí. Palmeiras perto de repatriar o defensor de 24 anos que surgiu bem lá no Cruzeiro. Então aqui no Transfer Market dele, você vê algumas informações. Ele foi campeão aí da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, né? Atualmente tá no locomotivo Moscou da Rússia. O jogador tem 24 anos de idade, 1,88m. É novo, né? É novo ainda, jogador assim, difícil voltar com essa idade. Mas de qualquer forma, vamos ver aí os lances dele aí para conhecer mais do jogador, que eu confesso que eu não lembro tanto, mas vamos ver aí. Fez parte aí, então, da última geração vitoriosa do Cruzeiro, né? 1,88m, né, mano? O jogador alto, zagueiro alto. Aí contou o malvadão. Como ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, eu acho que foi daquele ano que o Cruzeiro passou pelo Palmeiras com uma certa ajudinha, não foi? Que foi 1x0 no Allianz ainda. E aí o Antônio Carlos fez um gol no final e tudo mais. O juiz anulou o gol, né? Gol legítimo. Enfim. Recuperação boa ali. Uma coisa, não só pelo tamanho, né? Mas parece ser realmente bem forte, física bem zagueirão mesmo, né? Batendo pênalti com classe. E eu quando eu vejo o zagueiro indo bater pênalti já me dá um leve desespero já, hein, mano? Mas aí bateu com classe. Você vê que ele é mais zagueirão, assim, de cobertura mesmo, né? Mais xerifão, né? Tipo, não é aquele cara, sei lá, que vai pegar a bola, sair jogando, que vai... Tipo... Aí, ó. Você vê um zagueirão mais de força mesmo do que de técnica, né? Pelo menos o que parece aí. Você vê que não tem tantos lances, sei lá, dele dando lançamento, dele saindo driblando ali. É mais isso daí mesmo, né? A cara dando ali, ó. Dando combate. Muito forte fisicamente. É, ó. Primeiro lance aí dele saindo jogando. Você vê que é mesmo assim, ó, nos trancos e barrancos, né? É, zagueirão mais de força mesmo, né? Bem interessante. É, dá no combate ali, já, praticamente a intermediária, né? Agora é hora de jantar o cara, hein? Ah, foi de boa. Fizendo que ele fosse de jantar ali, o jogador ali. Aí, ó. Roubou a bola, faz perigo. É isso. Aí, contra o Galo, né? Clássico. Passadas largas também, né? Aquilo que eu falo. Às vezes o zagueiro não é tão rápido quanto o atacante, mas as passadas largas dele possibilita. Às vezes ele, é, vencendo a velocidade, né? Tem um cara que parece mais, aí, contra o Everton Ribeiro ali, por exemplo, ó. Já tomou a frente. Aí, contra o Lucas Lima. Aí, não precisa fazer muita força. Aí, ó, saindo jogando. Você vê, quando ele sai jogando também, já vai mais na força, né? Ali, acho que ele perdeu a bola, hein? Aí, pra chegar. Só protegeu. Limpo. Nossa, contra o Corinthians 2017 ainda. Que demônio do time. Bom, então é isso. É o último, é o zagueiro aí da última geração vitoriosa do Cruzeiro, né? Capião da Copa do Brasil. É um jogador, um zagueiro aí, aparentemente, muito mais de força mesmo, né? Do que de técnica. Mas, mesmo assim, parece ser interessante também com a bola no pé. Zagueiro forte. E 24 anos de idade, muito novo ainda, né? Então, dependendo aí o investimento, pode ser um jogador que venha até ser revendido bem depois, né? Foi pra Rússia, tá voltando, pode aí dar certo por alguns anos, depois até voltar pro futebol europeu e ser uma boa venda, né? Dependendo aí da evolução dele dentro do Palmeiras, né? Como de costume, assistindo aqui o vídeo do canal Futebol Productions. Você tem mais aí uns 4 minutos de vídeo, mas é basicamente isso. É um zagueirão realmente muito forte. Aí, ó. Acredito eu na seleção de base ali, né? Enfim. E aí, sobre valor, né? Os nossos amigos aí do nosso palestra fez um post. É, o Palmeiras avança esse negócio pro Murilo Serqueira, zagueiro ex-cruzeiro. E aqui eles falaram de valores, né? Para contar com o atleta, o Alviverde terá que desembolsar 2,5 milhões de dólares, que dá 14 milhões de reais hoje na cotação atual por 80% dos direitos econômicos do jogador. O contrato com o jogador seria de 4 anos, compreensão de mais uma temporada de vínculo. Então, é isso, mano. Vamos ver aí o que, se nas próximas horas eles confiam. Provavelmente vai chegar a fazer exames, né? Como tem sido de praxe. E aí, estando tudo certo, o Palmeiras anuncia essa nova contratação, esse novo reforço aí para a zaga Alviverde. Beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like e a análise. E aí, se inscreve no canal, deixa seu like e a análise.